Nossa, eu vou desafiar a polícia, tá ali, eu vou gritar. Eu tô chorando, cara, você é muito semelhante. Já paixonou, nós não vamos pro outro filme. Quem vai puxar o grito é o Dudu, caralho! Foda-se, vira-se, ó. Vou botar a mão, vou botar a mão. Eu tô correndo de polícia mesmo, sem ser traficante, só pra vocês não verem. Sou eu! Eu tô correndo de polícia mesmo, sem ser traficante, só pra vocês não verem. Sangue! Uou! 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 Foda-se, ninguém se importa, é minha vez de rimar. Então se concentra e fecha o cu, tá na sua hora você falar. Uou! Eu sou Stallone, eu vim para te estalar. Uma ideia recente, é porque eu não vim pra aturar. Uma ideia de aborrecente. Uou! 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 Oh, 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 oh. Dudu, ataca o seu. Ei, ei... Aham, aham. Sem migols das 10 goles na Renni na mama. Mas sabi que agora Dudu atacou tipo mamma. Eu não sou migols mas eu sei bem por onde cê anda. Mas toda vez que o ADM me vê ele grita momma. Não se cê caco, fraco no prato tem! Mas sabi que Dudu é mais avançado que cem. Quer ficar rapidos quilos ou um? Um quilo tem, se cê quer comprar Acho bem melhor do que seu prém Tipo a sua mente Tipo o que cê fuma, assuma Sua mente é igual o que cê consome Ou suma, antes que isso aí Consuma sua mente, ou cê já consumiu Cê tá meio diferente Tá deprimente em as rimas que você anda O jeito que cê rima Dá vontade até de vomitar Mas não é questão de ser a Fátima ou Galvão Apresentando, eu sei que é tudo Menos bem estar Eita, não deixava, né Ele te atrapa, você vai deixar? Ah, ok, se ele me assina Não, 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 não Não, não, não Derruba o guardinho que maltrata os ambulantes Que vocês querem ver Sangue Derruba o guardinho que maltrata os ambulantes Que vocês querem ver Sangue Eu vou falar rapidinho Só pra te explicar De um modo simples pra tu interpretar Você não entende, sou deprimente Foda-se, pode pá Eu nunca fiz essa porra Na intuição de te agradar Aí, mano, qual é que é? Eu não sou trapstar, nem popstar e nem superman Sou aquele moleque considerado alguém Que um dia veio te considerar do uns é ninguém Aí, mano, qual é que é? Você tá rimando, seus versos não só ainda avulso Que bom que você criou esse movimento Eu cheguei e virei o ADM Agora você tá expulso Qual é que é, mano? Tá ligado? Eu remo e remo Tá ligado que eu temo e eu temo O hip-hop não tem cor, sexo ou gênero Aí, mano, qual é que é? Você não entende Por isso que você sai da lona Quem tem pouca vai a Roma Quem enfrenta o ADM da enfermagem Acaba saindo em coma Uou, terceiro, 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 terceiro Aê, terceiro Rod na casa O salve pra turma 68 O salve pra turma 68 O salve pra turma 68 Quero ver, hein? Quero ver assim, ó Alô, turma da enfermagem Turma 68, o ADM já deixou um salve, hein? Levanta a mão, velho Segura o BO 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 Então eu seguro sempre firme Tá ligado que eu tô na sagacidade É porque eu sou mago e é sem regime Tá ligado que eu sigo nessa cidade Vou fazer o meu talento porque eu olho a parte Os cara vi olhando, rimando, rato Eu sou de Marte Mas você não entende Eu tenho mais conteúdo do que o Walmart Suas rimas é menos subantiva que o encarte Você perde nessa corrida Porque você é um cara egoísta Você tá entrando em desespero Eu não quero migo Se eu quero dinheiro Você quer dinheiro Mas você precisa de amigos para isso Então você tá achando que é sozinho Pode chamar mais dez Porque você não deu conta do serviço Então, se é cuzão É tipo o Walmart Um milhão de pontos de conteúdo nenhum Então, me chama Ted Elon Musk Milionário e revolucionário Só lançando um Ei, se eu fazer da fortuna Essa questão eu lanço um produto por um minuto Você não acompanha O foda da DM é quem ele fala Que tomou essa desgraça Mas contra mim sempre afanha É, pra poder pegar Tá ligado que o bagulho Isso é verdade Mas você não entende Que você tá um pouco parte Quem pensa em diversidade Esquece que a gente tem qualidade É, pra você não entende Tá ligado Que o bagulho é louco e elevado Você tem um monte de produto Uma pá de merda Que não tá valendo nada Ah, quem falou que é o Walmart É você É por isso que você é um retardado Me chamaram até de Disney Ei, ou É o rato que agora tem o rosto para todo lado Ei, eu não vou passar Nem um passar Mas eu sou aquele que você sempre me falar Que antes também era um zé ninguém E hoje você vê como um espelho Pra chegar em algum lugar É, você não entende Tá ligado Que o bagulho é louco E o ADM não é fascista Você não entende Que eu passei pra revista Os meus heróis não estampou numa revista É, você não entende Tá ligado Que o bagulho é louco E eu atino de bereta Vou te mandar uma camisa de marca Um cria que morreu E tá no colo do capeta Ah, um cria que tá No colo do capeta Quem tem boca vai a Roma Quem tem boca vai para o xadrez Esses são os meus Que falaram que não ia estar na Vogue Hoje eu posso estar e é por vocês Então, entendo com o meu irmão E é por isso que esses caras São os mais fraquinhos do Brasil Achando que MC não pode ser alguém Por isso eu sou tipo MC da Contero Tá ligado Que eu sou clássico Tipo Will Smith Eu quero que se foda Todas as grifes Adidas e Nike Eu vou montar a minha própria grife É, você não entende Tá ligado Que o bagulho é louco E você não foi interpretado Geral vai estar usando a minha marca Eu vou chamar de peça descritível Feito por favelado Depois Você vai se chamar Como aquele de vendido Mas eu fui taileiro Depois você vai se chamar de vendido Depois que alguém te chama de vendido Só porque ganhou dinheiro E é melhor agora de espantar Tudo bem Se tá falando tanto de marca Eu deixei só na minha cara E ainda volto minha logo É tipo Monday Rain Barulho pra batalha Certo, barulho pra DM Barulho pra Dudu Grite aí de família Dudu Se eu pedir mão Não sou ADM Tá ligado É isso Eu só danho Quando eu tenho a certeza Que eu ganhei mesmo Jovem preto rio O meu bolso tá cheio E eu nem trafico Jovem preto rio Não era pra eu tá vivo Deram veredido Jovem preto rio Não era pra eu tá vivo Deram veredido Jovem preto rio Jovem preto rio Jovem preto rio Jovem preto rio Jovem preto rio